Meu nome é Leire e tenho 20 anos. Eu sempre fui uma pessoa ousada. Geralmente sou a primeira das minhas amigas a usarem tudo. Mas tudo mudou quando experimentei o jogo do armário. Um ritual para me conectar com a vida após a morte. Nunca havia me interessado pelos diferentes desafios que você encontra na internet. Fazia anos que eu não havia escutado falar desse jogo. Mas naquele momento ele voltou a ser muito conhecido novamente. Eu passava longe disso. Porém as minhas amigas gostavam bastante do paranormal. Apesar de que mesmo assim não se atreviam a fazer nada por medo. Elas ficaram dias conversando sobre isso. Tínhamos 15 anos e eu queria ser a mais popular da turma. Então eu disse que tentaria. Todas estavam esperando e algumas me aconselharam a não fazer isso. Mas pensei nisso. Não me preocupei. À tarde procurei algumas informações para ver o que eu precisava. Eu tive que ir comprar fósforos, mas de resto tudo estava pronto. Esperei até que tudo estivesse totalmente escuro. Eu tinha lido que esse passo era importante. Então fechei as cortinas e verifiquei se os meus pais já estavam dormindo. Só faltava eles acordarem e me vissem me fazendo de idiota dentro do armário. Estava tudo pronto. Peguei os fósforos, abri o armário e entrei. Eu tive que tirar algumas camisas e o meu rádio antigo. Estava me sentindo realmente ridícula. Percebi que eu poderia ter mentido. Dizer a elas que havia tentado e inventaram uma história. Mas não fazia mais sentido. Estava ali e iria seguir em frente. Fechei a porta do armário. Eu me virei e fiquei em silêncio por alguns minutos. Lá eu fiquei um pouco tensa. Mas queria terminar e sair para ir para minha cama. Dois minutos depois, conforme eu mandava as indicações, recitei um encantamento. Mostre-me a luz ou deixe-me no escuro. Agora era hora de esperar e prestar atenção. Eu não escutava absolutamente nada. Me esforcei tanto para ouvir algo que até doía a minha cabeça. Mas nada. Então acendi o fósforo. Eu achei muito engraçado estar em um armário com isso. Pensei novamente no rosto que a minha mãe faria quando entrasse por aquela porta. E nesse momento me dei conta. Que não tinha que fazer isso porque não havia escutado nada. As instruções eram claras. Se você não ouvir nenhum som, deverá permanecer móvel e em silêncio até ter certeza de que está segura. Não notei nenhum perigo. Então saí do armário e finalmente acendi a luz da sala e enviei uma mensagem para as minhas amigas. Desafio feito. Que chato. E eu fui dormir mais tranquila. Mas naquela noite algo estranho aconteceu. Acordei no meio da madrugada com sussurros estranhos. Ao acender a luz, parecia que se escutava menos. Porém, quando eu apagava e eu fechava os olhos para tentar adormecer, eles voltavam. Minha imaginação estava brincando comigo. Então eu percebi que o meu armário estava meio aberto. Eu tinha quase certeza de que tinha fechado, mas não. Olhei para lá e notei dois pontos vermelhos. Com o tamanho dos olhos. Eu não podia acreditar. Estava ciente disso, mas nunca pensei que isso iria acontecer comigo. Assustadíssima, corri gritando até o quarto dos meus pais. Minha mãe se levantou e expliquei a ela o que tinha acontecido. Ela me olhou com o rosto confuso e foi até o armário. Eu gritava, isso vai te machucar, vai te machucar. Mas ela determinada abriu e olhou dentro. A caixa de fósforos. Um usado tirado de cima das minhas roupas e meu velho rádio ligado. Passei uma vergonha terrível. E além disso, a minha mãe me castigou por ser a rainha do drama. Minha vida é complicada. Se a sua vida também é complicada, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like. O nosso porquinho estará esperando por você com histórias novas e suculentas. Missão 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 Missão